Aplausos Estão conosco essa noite também apresentando o Parlamento do Merigo Sérgio Vinícius Barbosa Gomes Alcinei Vieira, gerente da Petros Sérgio Gianetti, diretor financeiro da Corte Rio Carlos Alberto, subterente da Polícia Militar Francisco Sérgio Oliveira, diretor de comunicação da Federação Rio dos Petroleiros Jair Soares, presidente do Conselho de Segurança Pública de Nova Iguaçu Jardim Batista de Araújo, diretor e coordenador do setor na palma, central única dos trabalhadores Bem além Mais uma vez, boa noite Hoje realizamos a sessão solene pelo dia da Baixada Fluminense que é celebrada no dia 30 de abril A data foi escolhida por ter sido neste dia, em 1854 em que foi inaugurada a primeira estrada de ferro construída no Brasil que ligava o Porto de Mauá, estação Guia de Pacoba A região do Inflador do Pé da Serra de Petrópolis O dia da Baixada foi proposto pelo Fórum Cultural da Baixada em 2000 e tem por objetivo celebrar os valores históricos, culturais, sociais, econômicos, ambientais e naturais, humanos e naturais da região além de atitudinhos, problemas atuais com a participação ativa e consciente da nossa sociedade Mas acredito que acima de tudo tem como vitalidade estimular o desenvolvimento da autoestima da população da Baixada reconhecer suas virtudes, suas virtudes e as novas práticas da nossa gente Acredito que neste momento é muito importante realizar este resgate pois a mudança que nossa região tem passado tem trazido boas novidades como por exemplo, novas indústrias para a Baixada dessa casa aqui na Assembleia Legislativa onde com a lei do incentivo do ICMS reduziu para 2% do ICMS com alguns princípios da Baixada Fluminense e novos investimentos também no setor imobiliário mesmo com todas as dificuldades do momento hoje temos, hoje, no dia de hoje temos a inauguração do Shopping Novo Passu que teve investimentos de mais de 400 milhões de reais por outro lado também temos a identificação de alguns problemas históricos da Baixada como a questão da mobilidade, de segurança que tem que ser um pote principal nesse ano de 2016 onde vamos renovar os executivos municipais falar muito de saúde pública universal e gratuito falar muito de educação pública de qualidade para que a gente possa dar um caminho melhor para a nossa juventude algumas cidades como o município de Japeri onde tenho caminhado e onde a gente vê a realidade de cada família de cada morador da dificuldade da falta do saneamento básico da dificuldade da mobilidade urbana do transporte público da perspectiva do emprego então devemos celebrar o dia da Baixada mas também reconhecer que temos muitos problemas ainda a enfrentar Baixada tem mais de 3 milhões e meio de habitantes e a gente diz sempre aqui em Zanato nossa querida sofrida Baixada Juminense eu sempre daqui quando faço sessão extraordinária quando vou em algum município da Baixada a gente declama um poema um poeta lá de Paracambia sempre ao final e hoje é o dia da Baixada e eu vou declamar agora antes de encerrar o poema diz mais ou menos assim estou voltando para casa voando sem asa louco para chegar suado nesse trem lotado mal acomodado mas vou para o meu lado caminho passo apressado no chão ilamiado estou quase lá meu canto não é um lugar perfeito mas o preconceito que o faz piorar estou na mira dessa ira que revira a vida esse meu viver vivendo quase um fardo de conta que nunca desponta e nos faz sofrer no ato o que sei de fato é que de imediato eu não consigo ver um mundo de verdade para a gente viver eu moro na Baixada Fluminense e quem quiser que pense o que quiser pensar estou um sufoco medonho mas não me envergonho desse meu lugar lá a nossa poesia não tem marizia nem brisa do mar mas tem a força da alegria que dribla a agonia que nos faz cantar então parabéns pelo dia da março graças a Deus Obrigado.